E agora, um momento mais tenso aqui, ó Corre! Obrigado! É isso aí! Mais Tando e Amazonas, tivemos uma 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B O Papão precisa mais do que nunca da vitória pra poder escapar mais aí nessa zona de rebaixamento E você acompanha tudo aqui no canal RSNaveSport Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos Na verdade, não fiz nenhum! É verdade então! Então bora pro jogo! E começa o jogo na Curuzu! O Papão jogando de verde e o Amazonas de amarelo Você vai acompanhar no nosso blog hoje como que tá sendo... Como que foi, melhor dizendo, né? Que até a hora do vídeo sair, o resultado, obviamente, você já deve saber Como que foi o jogo do Papão hoje aqui na Curuzu Olha o lateral aí pro Paissandu Vai tentar a jogada pro ataque Bola do Papão Se sair é do Paissandu de novo, é isso aí! Já vai cobrar ali o lateral Vai, cruza! Cruzamento por baixo! Essa bola saiu! Essa bola saiu, é esse canteio! Esse canteio pro Paissandu É o levantamento na área, cruzamento, afasta a zaga da Amazonas O rebote é do Papão Vai fazer a recomposição ali o Amazonas Tentou o lançamento, deu certo Olha o passe já dentro Olha o Paissandu chegando, toma lá, dá um chute! O goleiro passa a defesa! É a chegada do Papão! O Papão tá frenético no jogo Tem que ir pra cima, tem que tentar o seu primeiro gol logo de cara Tem que ir pra cima mesmo Viu pedindo ali, com certeza o cruzamento mais baixo Olha o cruzamento Vai sobrar! Quase sobra Vai cruzar de novo Bola na área da Amazonas O goleiro cartou na boleta Ê rapaz! O Papão tá com tudo! Vem no escanteio Vem no escanteio agora Ali o Paissandu Na direita Ou melhor na esquerda Opa, parou tudo Parou tudo Já havia sido marcada a falta Parou tudo Uma pena que tinha sido gol O árbitro O árbitro antes do lance Seguir Havia marcado a falta E não tem VAR Nesse lance não tem VAR Porque o árbitro já havia marcado antes Uma pena Mas olha É Ao menos o Paissandu Está dando o seu cartão de vizida Logo no início do jogo Mostrando pro Amazonas Que vai pra cima E que vai em busca da vitória Vai o cruzamento por baixo Olha Obrigado Obrigado Já veio o escanteio cobrado A bola vai sobrar Ainda tá valendo Tá valendo tudo Eita caramba Virou festa ali Posso de bola do Paissandu ainda É lateral com o Paissandu O Papão é todo ataque Nós não vamos cortar o vídeo Vamos deixar o vídeo Paissandu é todo, todo, todo ataque Já cobrou lateral Já fez falta Já fez falta Arco de trás não marcou nada Mas o Papão tá com a bola Vai tentar um chute Chega a zaga Olha o chute Foi fraco Perfeito Perfeito Goleiro do Amazonas Olha a jogada Toca por baixo Afasta a zaga do Amazonas de novo E vai pra lateral Olha É tentar logo marcar esse gol Já os primeiros 10 minutos do jogo E o Paissandu Muito em cima Muito em cima mesmo Olha aí o Papão vindo de novo Vinha né Vinha Vai o Amazonas pro ataque Olha a chegada dos visitantes Ainda bem que o Diogo Silva defendeu Vem agora o Paissandu Vem agora o Paissandu Olha o cruzamento Tem que aproveitar Tem que aproveitar Matou a bola Show Olha o cruzamento por baixo Ficaram na dúvida ali Se afasta ou não afasta E o Amazonas afasta E a falta de bola do Paissandu Olha só a jogada Vai no cruzamento Assim não dá Vem de novo o Paissandu Olha só a chegada ali na esquerda Não tem opção pra levantar Tem que vir pra cima Gira a bola Isso O toque a frente do Quintana Virou Chutou Não é possível cara Duas defesas incríveis Do goleiro do Amazonas Olha o cruzamento A cabeçada sobrou Nicolas Opa A vitragem disse que não foi nada Sobrou Meu Deus Vem de novo o Paissandu Olha só a chegada Falta de ataque Na nossa cara Na nossa cara Ah não 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 Ei Puta que pariu Isso não velho Isso é sacanagem cara Vai entrar na súmula Aí não dá pra aceitar pô Não dá Prejudica o clube Tem que pegar o cara Vai ser conduzido aí ó Pelo amor de Deus A gente fala tanto A gente pede tanto A gente fala tanto Pra não fazerem coisa errada Aí vai o O torcedor entre aspas Joga um copo pra dentro do campo O árbitro pega Vai pra súmula Tem jeito Vai pra súmula Olha o Paissandu chegando Pra tentar o empate Defesaça do goleiro de novo Vamos lá Vamos lá Vamos pro jogo Escanteio Escanteio pro Paissandu Cruzamento na área A bola foi muito forte Muito forte E aí vai tirar de novo a bola Paissandu Equivocado Sai pro jogo de novo A equipe amazonense Lafim na velocidade Diego Torres Abre na esquerda Então para o domínio do Enio Enio vem passando O toque é pro Diego Torres Paissandu desarrumado Desarticulado Diego Torres faz o cruzamento O toque de cabeça E o gol Meu Deus Gol do Amazonas Gol do Amazonas Meu Deus do céu Não, 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 não Olha, vou falar uma coisa Os zagueiros Ficaram olhando Olhando Não é possível Que o Paissandu vai pegar gol de novo Do mesmo jeito que pegou No jogo contra o Goiás O cara aí Demarcação vai lá sozinho e bate a bola do gol É inacreditável 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 E a pauta Não Valendo Tá valendo Bora Nicolas Aproveita Vira o jogo Esse Tá de abicuda Não virou Vem bola na área Vai pra cima Vem bola na área Tocou mais a arma Olha Pelo amor de Deus Que loucura meus amigos Parece que o Paissandu sentiu um pouco esse gol Olha o levantamento armando o goleiro Aí papai É um abraço Olha só a chegada Bora pra mão Faz o empate Chuta Ai 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 Bola passa perto Não é uma alta de tentativa O Paissandu tá até tentando Mas essa bola tá insistindo em não entrar no gol Mas o Paissandu tá tentando Tá tentando empatar o jogo Vai ali pro banco de reservas Vai chamar algum atleta ali Ai ai Olha Amarelo ali pra alguém do banco Mais amarelo ali pro jogador Pra outro jogador Mais amarelo agora pro Hélio dos Anjos E a confusão tá instaurada ali no banco de reservas Olha só a chegada do Paissandu pra empatar Aí Era o Nicolas e o Robinho no lance O goleiro faz a defesa Vem agora o Paissandu de novo Agora pela direita Agora pela direita O Paissandu gira, gira, gira e não consegue Marcar o gol Até chega no gol Mas não tem uma utilidade Virou O Amazonas todo fechado O Amazonas todo fechado Olha o chute Olha o chute Foi pra fora do estádio a bola Foi pra fora do estádio a bola Ainda mais a gente que está Atrás do placar Olha o levantamento Vai sobrar pra alguém Furou A chance Meu Deus Essa bola incrivelmente não sobra pra alguém dentro da área Cruzamento Tira o goleiro Tira o goleiro Olha o rebote Chutou mal Chutou mal Vem o Paissandu pro ataque A gente já está praticamente nos instantes finais aí no primeiro tempo Vira a bola de novo Olha o lançamento por dentro na direção do Nicolas A bola não vai sobrar não Sobrou Olha o Papão chegando Boa bola Um toque por baixo E aí? Meu pai do céu, olha Mais um lance que o Paissandu não consegue aproveitar Mais um lance E veio o Papão de novo Pressionando demais o Paissandu Eita o toque por baixo Bloqueou Sobrou Vem pro cruzamento É escanteio Vamos lá Cruzar rápido Vambora Libera o cruzamento O que foi? O árbitro aqui, ó Ih, que isso? Que isso? Que absurdo Ele não fez nada Ele não fez nada Que loucura Ah, o árbitro também quer aparecer, velho Pelo amor de Deus Ó, o cruzamento aí Afasta as águas da Amazô Eu vou te contar, rapaz Já basta o Paissão do ter que enfrentar O adversário normal do campo Tem que enfrentar a arbitragem É brincadeira, rapaz Termina o jogo e aí a Bahia Uma sonora Bahia Para os jogadores É O único que foi aplaudido foi o Wesley Garcia O único Mas olha Torcida tem razão de ficar insatisfeita Eu não vou tirar a razão da torcida não A torcida tem toda a razão de ficar insatisfeita com esse resultado Lamentável Lamentável O primeiro tempo muito ruim do Paissão do Tentou, tentou Mas não conseguiu finalizar Mas o goleiro conseguiu salvar Mas é aquela coisa A competência só acontece Quando você consegue converter as chances em gol Bora ver O que acontece no segundo tempo E a gente torce para o Paissão do conseguir virar o jogo Porque Aqui a gente não torce contra não A gente torce a favor A gente apoia Mesmo que As coisas não estejam dando tão certo assim E olha só Jogado cruzamento Ai, ai, ai Volta de novo a posse É, já deu para perceber Que o Paissão do vai Atacar Absurdamente o Amazonas Ainda vai virar o jogo Ganhou na moral Olha a virada Virada boa de bola Vem agora o cruzamento na área Afasta a zaga Afasta de novo Olha só a chegada do Paissão Opa O Apto não macou nada E Nicolas reclama que foi puxado Será que ele não deu uma valorizada no lance Vem de novo o Paissão do Já perdeu a bola É, meus amigos Lá vai o Amazonas Passou na marcação Vai ficar de frente para chutar Olha o Amazonas chegando Toco por baixo Que perigo Descanteio para o Amazonas Boa jogada ali do Paissão do Vem com o... Ah, não Tá valendo Olha a chance Mas aí tem que cruzar logo Não pode ficar perdendo tempo aí, não Olha o toque Na moral Foi na moral Não foi mal, não Segue o fluxo Não foi nada E a roubada de bola do Amazonas Ô meu pai do céu Lá vai o Amazonas Pega o Paissão do O Nicolas aparece aqui pedindo a bola Boa jogada Olha o Paissão do chegando no cruzamento Pega na zaga de novo Afasta para a lateral É a escrita do segundo tempo Se repetindo A realidade é a escrita do primeiro tempo Se repetindo no segundo tempo Passando pressionando, pressionando, pressionando Olha aí Cruzamento E foi na minha frente Deram Deram Agora se o árbitro vai Vai dar o pênalti ou não Aí é com o VAR Ele deu tiro de meta Quarto árbitro disse que foi tiro de meta Rapaz, é aquela coisa, né Já não basta tu jogar contra o adversário Tu já tem que jogar contra o arbitrário É brincadeira, velho Brincadeira E a torcida pedindo esse Vem agora o Paissão do por ali Já teve a roubada de bola Lateral Bora papão O toque por dentro Olha a deixada É agora pra fazer Tá valendo Escanteio Escanteio Um tiro de meta Não, deu impedimento Nenhuma coisa e nem outra Meu Deus do céu Olha a saída errada de bola do Paissão do Olha o cruzamento por baixo Tá valendo tudo Tá valendo tudo Veio o Paissão do Bora papão Reage E aí Vai marcar nada E aí que ele veio sozinho Vai marcar nada É, caiu sozinho mesmo Segue o fluxo Segue o drama do Paissão do, né Tá atrás do placar Olha aí Cruzamento Afasta a zaga É agora vou te contar Olha Vou te contar Essa jogada tá muito manjada Olha o cruzamento Vai fazer a deixada E aí não dá, ó Aí não dá Só uma coisa Toda a sinceridade Todas as jogadas do Paissão do Pelas laterais Já estão manjadas O pessoal da Amazônia já conhece Já sabe o que os jogadores vão fazer Tu não vai adiantar Tem que ter um fator surpresa aí Senão vai ser isso aí, ó Tô chamando o Alho de Bull E aí vai uma crítica construtiva Não é a gente que tá chamando É a torcida Enquanto a gente critica de maneira construtiva, tá? Fica a dica Deitou a subida Passou bacana na marcação Vem o patrão Vem, 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 vem Fez a proteção Tiro de meta E vai pintar a substituição do Paissão do Esli Garcia vai entrar Esli Garcia vai entrar É Esli Garcia e Netinho Ambos vão entrar agora no Paissão do Saindo ali Me parece que é o Trindade Tá saindo Sobre Paia Netinho entra E agora quem vai sair pro lugar do Esli Garcia Juninho Juninho saindo Mas aí a torcida vai Porque Era pros dois jogarem juntos, né? E tá entrando aí Esli Garcia Sendo ovacionado Pela torcida Vem o papão de novo Olha o toque por dentro Afastou E Tá valendo Olha o cruzamento A base era na direção do Esli E agora veio o Amazonas de novo Pra tá Que já tirou Já tirou É, meus amigos Não tá fácil essa missão do Paissão do Ó Não está fácil essa missão do Paissão do Não está fácil Olha Eu não sei não, hein Eu não sei não Se caminhar pra nove jogos Sem perder Ou sem ganhar Difícil, hein? Ou empata Ou perde Tem hora que não dá pra aguentar Esse canteio Cobrado Tá valendo tudo Virou Vai cruzar na área Passou na marcação Cruzamento por dentro Da mão do goleiro Ele afasta de soco Ele afasta de soco Sobrou de novo Olha só a chegada Vai abrir pra chutar Pegou na marcação Sobrou Chuta de novo Chuta Pega na marcação de novo Epa Falta E tá rolando o fight de novo O exe ali baixinho É, provocação de lá, de cá Bora pra falta A bola na área Virou Olha o chute Passou perto É, tiro de meta Vai sair O João Vieira Não Meu Deus do céu É, vai botar o Casares E agora saindo o Nicolas Vaiado, hein Vaiado, vaiado, vaiado E entrou do Joel Vamos ver agora Qual vai ser o comportamento do time Com essas alterações O Papão já fez todas as suas mudanças Escanteio Olha o cruzamento A parte da zaga Foi nada Segue Olha o Papão chegando Limpo Vai tentar o chute O governo bateu roupa Ai, não tem ninguém em cima Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Olha aí o Amazonas Olha a chegada do Amazonas O gol tá aberto Olha a chance Matou Matou E tá impedido Ainda bem Ainda bem Mas olha Sinceramente, cara Sinceramente É... É complicada a situação do Paissão Que a gente começa a ver A gente começa a ver Tem que arriscar Tem que arriscar O tempo é curto Passou ali na bola Pegou Tá cercado por dois Boa bola Olha o Papão chegando Cruzamento Meu pai do céu Escanteio Escanteio E já tá tendo confusão ali Já tá tendo confusão ali Gente Escanteio Olha o desfio A bola vai pra fora E agora O momento mais tenso aqui O momento mais tenso aqui O momento mais tenso Olha só Começando a jogar copo aqui O momento mais tenso aqui A polícia começa a tomar As providências O jogo rolando aqui ainda E o jogo rolando aqui ainda Protesto aqui O momento mais tenso Agora aqui no jogo Torcida Protestando contra o Elio E aí Estão forçando aqui Estão forçando aqui Tentar passar E o jogo segue rolando O Papão ainda tenta Uma jogada de ataque Não foi falta Não foi falta Será que o hábito Vai acabar com o jogo Tá valendo tudo ainda O banco do Amazonas Pedindo pra terminar Logo o jogo Sabe que é um resultado Importantíssimo Pra eles Olha só gente Olha só Olha só Olha só Agora virou Uma confusão mais séria Aqui Tumulto Generalizado Agora Tumulto Generalizado Agora Ferraram spray de pimenta E aí É lamentável Né É lamentável Tem criança Tem mulher É uma coisa Que não dá pra fazer Gente Olha sinceramente Acho que é bom É bom Abrir os portões Pra torcida sair Muito lamentável Muito lamentável Muito lamentável Torcedor que sai Pra ver um jogo Nove e meia da noite Aí tem que passar por essa situação Terminou o jogo Terminou o jogo Amazonas Venceu o jogo E aqui A torcida A torcida Protestando muito Jogando o copo Aqui o pessoal do Amazonas Comemorando O Amazonas não tem nada a ver com isso Fez o seu futebol Ganhou E agora A torcida aqui O Hélio dos Anjos Já até desceu Já até desceu Já até desceu Todo mundo já desceu Desceu muito rápido Enfim E a torcida Vai embora Numa noite Extremamente Lamentável Pelo futebol jogado Do Paysandu A gente vai ver Se algum jogador Topa falar Eu sinceramente Acho Difícil que alguém Queira falar aqui Nessa noite Extremamente infeliz Do Paysandu Jogadores saindo aí Jogadores saindo Agora nesse momento Dificilmente vão querer Falar alguma coisa Ninguém vai falar Olha só o protesto Ninguém vai falar Ninguém quer falar Ninguém vai falar Ninguém vai dizer nada E é mais uma vez Um desempenho Fechatório do Paysandu Infelizmente E é mais uma vez Você conheceu Você conheceu Você conheceu Onde você conheceu Você conheceu Se conheceu E é mais uma vez Eu sempre conheceu E é mais uma vez A gente vai falar